OI TURMA! OI TURMA! Cês tocou esse de saudade Como é aquela música da Paula Fernandes com o Vitor Léo? Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Pra gravar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você A cara dentro da Chico Seu Ai carai Cê nem tá ligado essa música Cê não tá ligado Fio de cabelo no meu paletó Lembrei Que tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado O rei nosso Suor O gino Que eu encontrei Me deixou mais triste Pedacinho Dela que existe Já esteve grudado O rei nosso Suor Oi turma Sextou Sextou Com mais boba do São Paulo Mano Puta que pariu Não vai deixar ele destruir o São Paulo Não vamos mesmo Eu Vou ficar aqui Vou infernizar a vida Desses vagabundos Desses ladrão Desses ladrão Sem vergonha Filha da puta Que tão roubando o São Paulo Tá certo? Surgiu uma nova informação Do Sr. Carlos Miguel Aydar E daquela piscate Vagabunda Que é a ex-namorada dele Lá Sinira Não sei o caralho Aquada Vagabunda Tentando comprar Apartamento Com dinheiro do São Paulo Rapaz Com dinheiro ilícito Vai tomar no cu Vou falar sobre isso E muito mais galera Vou falar sobre o Creto O Creto que deixou O Gabriel Neves vai deixar Parece que fora de novo do jogo Parece que vai ter três atacando Eu vou falar Vou falar pouquinho Eu quero falar mais Do negócio também Da hashtag Separa São Paulo O que que é isso aí O Separa São Paulo Sei que São Paulo ainda tá sabendo Tá certo? Se inscreve no canal turma Ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo Com todo mundo Eu Batista Louco São Paulino Sene Juvenal Burro Leco Bora falar do Tricolor galera Taca o dedão no like Deixe seu comentário Turma Amanhã tem pré-jogo hein galera São Paulo e Chapecoense Domingo Quatro horas da tarde Então amanhã tem pré-jogo Bora falar do São Paulo turma O negócio é o seguinte Hoje surgiu mais alguma coisa Hoje surgiu mais algumas coisas né Hoje surgiu Que o Sr. Carlos Miguel Aydar E aquela ex Namorada dele A Sinira E o caralho a quatro Não tá nada comprovado ainda Tá certo? Mas pra mim já são os ladrão já Tanto é que ele saiu Por desvio de dinheiro mesmo Ele deu impeachment pra ele Então é um ladrão Tá certo? Não tá comprovado Mas mesmo assim Se não for comprovado E se for E se não for verdade Não tem problema Pra mim é ladrão Pra mim é um vagabundo Que roubar o meu time do coração Roubar o São Paulo rapaz Tá certo? E foi comprovado O Ministério Público tá alegando Denunciou o Carlos Miguel Aydar Que ele foi comprar um apartamento Num bairro nobre de São Paulo Meu irmão Esqueci o nome do bairro Acabei de ler a matéria Esqueci o nome do bairro Parece que é Zona Oeste Zona Norte de São Paulo Um bairro nobre aí de São Paulo Um apartamento cara Só que ele tava indo comprar Mas parece que ele desistiu Porque aconteceu algum B.O. Mas ele ia comprar com o dinheiro do São Paulo Ou comprou um negócio assim mano Que que é isso cara? Porra Cada hora uma coisa Notícia diferente mano E o senhor Casares Cadê o Casares mano? Pra falar isso aí Seu Casares Cadê? Ô Tá certo? E outra coisa Torcida de São Paulo Pede parabéns Tem que falar mesmo Tá certo? Eu acho até que não vai dar de nada Que não vão separar os sócios do futebol Não vai Que já tentaram a vez Não deu certo Porque esses vagabundos Esse conselheiro do São Paulo Não deixa Esses pilantra Enquanto eles vão derrubar o São Paulo Pra segunda divisão Sabe o que vai acontecer meu irmão? Sabe a única coisa Sabe qual que é a única coisa Que vai acontecer do São Paulo mudar mesmo? É se o São Paulo cair pra segunda divisão Infelizmente é isso que pode acontecer Porque se não Porque esses caras estão tudo louco cara Esses conselheiros vagabundos O São Paulo não é de 250 conselheiros não rapaz O São Paulo é do lixeiro O São Paulo é do faxineiro O São Paulo é do mecânico O São Paulo é do cozinheiro O São Paulo é da cozinheira O São Paulo é do médico O São Paulo é do advogado O São Paulo também é do povo Não é só o Corinthians que é do povo não O São Paulo também é do povo rapaz O São Paulo é do cara da favela É do cara da quebrada O São Paulo é do playboy Do cara mais playboy da cidade O São Paulo é meu O São Paulo é teu O São Paulo é demais O São Paulo é de 20 milhões de O São Paulo é do sul de São Paulino Que não pode deixar esses caras Acabar com o clube meu irmão Não pode Tá certo? É inadmissível o que estão fazendo Que o São Paulo não é 250 conselheiros Não é 250, 255 conselheiros que tem lá Dessa bosta Que estão acabando com o São Paulo meu irmão Pô! Que que é isso cara? Seu casado não falou nada até agora O Baby da Independente A Independente se pronunciou agora Tá certo? O Baby meio que encheu o saco Meio que Tacou Chutou o pau na barraca Lá que um monte de gente É... Marcando ele Em postagem Tudo que a Independente Tava demorando Pra se pronunciar Eu acho também cara Eu acho A Independente é a maior organizada São Paulo no dia de vida Sem ter pronunciado Sem pronunciado Tá certo? Tem que se cobrar também a organizada Organizada é o pulmão do time E até a Independente cara A Dragões A Independente é a maior organizada de São Paulo Sem a Independente O São Paulo talvez tinha caído Tá certo? Agora graças a Deus vai voltar a torcida Que por sinal o ingresso Tá bem caro hein meu Porra! O ingresso mais barato Pra assistir o jogo contra o Santos Quinta-feira é 110 reais Ah cês tão de sacanagem 110 reais Pra ver esse time feio Do São Paulo rapaz Vamos supor Se eu fosse ver o jogo Eu ia gastar no mínimo 400 reais Pra ir ver Aí eu vou lá ver 400 reais Pro São Paulo perder rapaz Porra! Tante gente desempregada Sem dinheiro Pandemia Pô Casares Sou diretor de marketing lá O Eduardo Tonda Ó Esse jeito aí meu compadre Ô! 110 reais Tá muito caro O preço do ingresso 110 reais o mais barato E outra coisa Eu sou sócio do São Paulo agora Tá certo? Cês não vão roubar meu dinheiro Seus vagabundos Mas não vai mesmo Eu sou sócio do São Paulo agora Eu vou cobrar aqui Porque eu pago por mês essa bosta Então eu quero ver se cês vão roubar dinheiro meu agora E de todo sócio torcedor De todo São Paulino caralho Tá certo? Seus vagabundos Quero ver rapaz Se cês derrubar o São Paulo Cês vão ver só Porra! Que que é isso? Por isso a hashtag E adere aí turma Separa São Paulo Pode não dar de nada Mas pelo menos Já é um começo cara Tá certo? Parabéns a torcida de São Paulo Que o engajamento de São Paulino É fudido nas redes sociais Tá certo? É fudido Tá certo? São Paulino Ele se envolve mesmo Separa São Paulo É separar o sócio do futebol Eu sempre falei aqui Que tem que separar o sócio do futebol No São Paulo É difícil Não vai separar Eu acho que não vai separar Mas já é um começo E outra coisa Eles escutam mesmo o torcedor Tá certo? E nada de contratar jogador agora Cazares O diretor Rui Costa Pra fazer curtido e fumaça Que não vai acontecer meu irmão Tá certo? Não vai O bicho tá pegando no São Paulo E não tem como contratar ninguém não Não vai contratar ninguém não Por falar em contratar Contrato Esse treinador louco Não coloca o cara pra jogar Parece que ele vai cortar o Gabriel Neves do jogo de domingo de novo Esse Crespo também é maluco rapaz Porra Aí ele manda o Benítez pro jogo e não coloca o Benítez Esse Crespo é louco cara O... O Bruno Rodrigues É Bruno Rodrigues o nome dele que tava aí O Crespo pegou o bicho do moleque O boneco tá arrebentando em Portugal carai Tá arrebentando Já deu parece oito assistentes Já marcou cinco gols Tá arrebentando o cara lá em Portugal fi Bruno Rodrigues E o Crespo não aproveitou esse cara Mas aproveitou o Pablo Vitor Bueno Agora tá testando o Vitor Bueno no meio de campo Ô louco Que testar o Vitor Bueno no meio de campo Vitor Bueno não pode nem jogar mais no São Paulo rapaz Tá marcando Tá de tiração Sei que não ganha domingo pra ver Não ganha o jogo domingo pra ver Tá certo Daí vai pro River mesmo O River tá especulando o Crespo lá turma O Marcelo Galhardo não vai ficar no River E o Crespo tá especulando ele lá Tá certo Que bosta O River tá especulando o Crespo lá porra Que saco rapaz Tô de saco cheio Amanhã é mais notícia ruim meu irmão Mas você vai ver Agora meu irmão abriram a caixa preta Que vai surgir de coisa que roubaram o São Paulo Então roubaram o São Paulo meu irmão Roubaram Por isso que o São Paulo tá destruído mano Por isso que o São Paulo tá as traças Porque o São Paulo não tem dinheiro pra lá Porque roubaram O presidente roubou dinheiro pra ir comprar apartamento pra ele Esse presidente Carlos Miguel Arnaldo Esse vagabundo Que saiu chutado no São Paulo A gente quer até ser expulso Sr. Douglas Schwartz Sr. Leonardo Serafim Que tem que ser expulso do Conselho do São Paulo Esse cara tava trabalhando lá dentro cara Ô Casares Cê é louco Cadê o presidente Casares Tem que se pronunciar Casares Pode ficar quieto não rapaz Seu presidente do clube Tem foto tua aí levantando o Carlos Miguel Ardar E quando o Carlos Miguel Ardar ganhou pra presidente Tem tua foto Casares Junto Erguendo o cara Como é que faz Como é que faz Tem foto tua junto com o Leco Como é que faz Eu quero ver rapaz Quero explicação porra Tá certo? Eu não vou deixar vocês acabar com o São Paulo não Dependendo de mim aqui Eu vou falar todo dia Eu vou encher o saco do Senhor rapaz Vou mesmo Vou encher o saco Vai roubar meu time o caralho Que vocês vão roubar meu time rapaz Vocês vão roubar o São Paulo porra nenhuma E outra coisa hein Se for comprovado E deve ser comprovado Que esses caras roubaram o São Paulo Tem que devolver o dinheiro Tem que ser preso Tem que ir pra cadeia E devolver o dinheiro E os caras lá Comeu cês da cadeia Os bandidos lá Comeu esse Carlos Miguel Ardar lá Carlos Miguel Ardar dá a bunda lá na cadeia lá rapaz Pra largar a mão de ser vagabundo Roubar o São Paulo rapaz Tá louco? Porra Tá certo mano? Se fuder cara É E adere a hashtag Separa São Paulo E separar o sócio do Do futebol Tá certo mano? Que mais que eu tinha que falar? Vitor Bueno testado São Paulo pôs os ingressos aí Já saiu ali dos ingressos Sócio torcedor Já pode comprar Eu sou sócio agora filho Quero ver Vou roubar meu dinheiro pra ver Tá certo? Bora pro momento Tamo junto galera Quero mandar hoje pra quem não sabe Hoje é meu aniversário turma Ah não Pera aí Vou falar Hoje tem história né mano? Vou contar a história aqui Hoje é dia de história Hoje é sexta-feira Fiquei tão puto aqui Já que eu vou falar Hoje é meu aniversário galera Hoje é meu aniversário São Paulo me estressa Ó galera Deixa eu contar umas histórias aqui rapidinho Vou contar as histórias que aconteceu comigo no meu aniversário Antes de mais nada Vou contar as coisas que aconteceu hoje Estar lá no banheiro da ioca Lá Indo trabalhar no banheiro da ioca Lá O cara O Tom O rei egípcio negro Abraça o Tom Meu parceiro Tom flamenguista Negão desse tamanho Que grande cara Abraça o Tom O Tom comprou O Tom tava bravo lá no banheiro lá Que comprou a rifa do rapaz Quinze real na rifa Ele comprou duas A rifa era de cem e passou pra duzentos pessoas A rifa 15 real Um café da manhã Sabe quem que foi o ganhador da rifa A irmã do dono da rifa A irmã do cara que fez a rifa Hahahaha Mil e quinze Não Se a rifa é 15 reais A cem e nove É mil e quinze reais o café da manhã Mil e quinze reais o café Ele tá puto pra caralho Ele pagou trinta Quando comprou dois nomes Hahahaha aí a irmã do cara que fez a rir, que tava organizando a rir, pô, ganhou, o que que você acha? ei, o que que você acha cara, ele tá bravo pra caralho, mano puta que pariu galera, hoje é meu aniversário, tá certo turma? e todo meu aniversário, eu fazia umas festas, cara fazia, teve um ano que eu tava na praia no meu aniversário e me deu uma dor de barriga no meio da praia no meio do mar ali, mano e quase que eu caguei no mar, mas eu falei vai dar tempo eu ir pro apartamento e fui, véi e foi subindo aquela dor de barriga foi coxando, foi coxando aquele sol, véi era, no caso, era um dia antes do meu aniversário, aquele sol de rachar não vai dar tempo, não vai dar tempo aí eu caí, tropecei numa mulher ainda, ai vou cagar nas calças, e fui pro apartamento, eu bati isso que você vai mas eu vou ali, já que eu vou cagando, e o melado foi descer foi descendo, chegou no portão do prédio que eu entrei, não vai dar tempo aí o que que eu fiz, eu vou chegar até o elevador no elevador, eu cago na calça aí cheguei no elevador, tinha gente, cara tinha de um casal, eu fui no outro do outro apartamento, eu fui no outro do outro prédio aí entrei, no outro, tava sozinho eu dei uma cagada, rapaz mas dentro do elevador mesmo, caguei na calça dentro do elevador mesmo, aí eu segurei assim pra ver se a bosta não cai, né se a bosta não cai, ia sujar tudo o elevador você já cagou na calça e foi de velho? não, você caga, caga quando você estiver bêbado quando você estiver, aí é da hora aí eu entrei na casa assim os amigos meus, tinha quatro amigos, eu jogando truco eu falei pros caras assim eu falei pros caras assim, caralho acabei de cagar na calça, olha aqui aí eu abri a a sunga assim, a bermuda assim os cara, o cara amigo meu que tava bebendo assim cuspiu assim, cuspiu na cara do outro lá em Ubatuba, cara lá em Ubatuba, mano daí no outro dia aí no outro dia, tá ligado? daí no outro dia foi meu aniversário amigo meu sabe quando você acende o bombril e começa a girar e faz faísca foi fazer faísca o bombril bateu na cara da amiga nossa cheimou ao lado da menina cara, isso aí foi no meu aniversário Ubatuba foi de uns 10 anos atrás, mano o tempo bom, cara hoje é meu aniversário, rapaz tô ficando mais velho e o come aniversário hoje também momento tamo junto do Flavinho, meu parceiro um abraço Flavinho lá da IOC parabéns Flavinho muita saúde, paz, felicidade processo pro seu irmão Flavinho que trabalha comigo na IOC hoje também tá fazendo aniversário tamo junto Flavinho saudação e tricolor um abraço pro Vitor editor um abraço Vitor Vitor, ele edita vídeos de jogadores pra fazer gols coisas da categoria de base de São Paulo Vitor, ele que é palmeirense e um abraço pro Carlos amigo do Vitor que é santista um abraço Carlos saudações tricolor tamo junto sempre meu parceiro Carlos que é santista um abraço Carlos o Elton lá do grupo do grupo da Dom Simônio Tavares o respeito de São Paulo um abraço Elton saudações tricolor e pro Paulinho da Independente um abraço Paulinho saudações tricolor, mano pro Luiz lá que trabalha comigo na IOC lá na Especiaria o Luiz que é de Congonhal um abraço Luiz saudações tricolor, mano todo mundo de Congonhal agora galera do Instagram Paulo Madruga 2 lá do Instagram Paulo Madruga o Ellerson Madruga e o Eliezer Madruga valeu saudações tricolor toda a família Madruga Ricardo Beter Ricardo Berto Ricardo Berto lá do Instagram abraço Ricardo Berto saudações tricolor tamo junto cedo, mano o São Paulo News uma página no Instagram que é o São Paulo Te Amo saudações tricolor pra todo mundo da página São Paulo News no Instagram agora a galera do YouTube ó o Elis Moreira Niquinho um abraço Elis Moreira Niquinho saudações tricolor tamo junto sempre, mano abraço pra galera da Quebrada café com farrinha de milho favela do Sapê e favela de San Remo zona oeste de São Paulo um abraço pra toda a Quebrada, mano o André Felipe Ferraz de Ferraz de Vasconcelos um abraço André saudações tricolor ou ele que é palmeirense tamo junto, mano o Leonardo que é flamenguista um abraço Leonardo flamenguista, mano um abraço pro Marli Serra o que, mano? nem eu sei minha letra carai, mano o Marli Marli Sinira e pro pai Luiz Alberto nossa, mano o pai dele é o Luiz Alberto e a Marli Sena nossa, carai, mano não sei o nome não sei a letra aqui deve ser Marli alguma coisa e pro pai Luiz Alberto eu não consigo pronunciar a minha letra minha própria letra olha como que eu escrevo mal, rapaz nossa Alex de São Paulo, capital Alex OB palmeirense um abraço, Alex saudações tricolor, mano obrigado pelo carinho o Alexandre Oliveira e pra Laurinha um abraço, Alexandre Oliveira e pra Laurinha filhinha dele o Daniel Greci Machado um abraço, Daniel Greci Machado um abraço pra Fernanda Lima um abraço Fernanda Lima tamo junto pro Rodrigo Hilbert um abraço um abraço Fernanda Lima saudações tricolor o Gustavo Vinicius um abraço Gustavo Vinicius tamo junto a Regiane Lima e Ricardo de Diadema Regiane Lima e pro Ricardo lá de Diadema saudações tricolor, mano e pro Ciro de Poços de Caldas valeu Ciro um abraço, mano galera eu quero mandar um abraço especial pra todo mundo que me desejou felicidades tanto no Instagram no Facebook no WhatsApp quero agradecer a todo mundo mesmo obrigado de coração muito obrigado mesmo que tudo que vocês desejaram pra mim vai em dobro pra vocês toda a felicidade do mundo pra todos vocês beleza galera obrigado mesmo de coração obrigado meu do Batista do Louco São Paulino quero agradecer a todo mundo que me desejou parabéns e felicidade obrigado pra toda minha família obrigado pros meus amigos obrigado minha mãe a minha irmã Ana Carolina Adriana minha melhor amiga minha irmã de coração obrigado pra todos meus amigos se eu falar o nome de todo mundo aqui vai deixar a gente faltando certo obrigado pros meus amigos de trabalho pra todo mundo que trabalha comigo na IOC gente que trabalhou comigo na Diente também me mandou mensagem e eu tô muito feliz cara obrigado mesmo de coração beleza galera obrigado tamo junto um beijo do Louco beleza saudações tricolor turma bom final de semana e amanhã a gente volta com o pré-jogo de São Paulo e Chapecoense Chapecoense São Paulo domingo 4 horas da tarde eu Batista Louco São Paulino Sene Juvenal e Burro Leco se inscreve no canal turma valeu um abraço tchau e hashtag separa São Paulo valeu